Olá pessoal, bem-vindos todos aqui ao canal da Gaita Ponto. Hoje nós vamos falar de um exercício com oitavas. As oitavas são muito importantes, saber onde elas estão na Gaita Ponto, porque elas estão relacionadas a várias músicas. Então, esse exercício que nós vamos fazer é interessante principalmente para o iniciante. Você que está iniciando agora com a Gaita Ponto, você pode melhorar a sua agilidade e o seu dedilhado também, fazendo exercícios com oitavas. As oitavas, quem não sabe que é um intervalo de oitava, nós temos oito notas musicais. Por exemplo, a distância entre o Dó e o próximo Dó da outra oitava. A oitava nota musical é a oitava, ou seja, é a mesma nota, só que uma oitava acima, ou uma oitava abaixo. Então nós temos, por exemplo, Dó no terceiro botão da segunda fileira. No sexto botão nós temos Dó também. E no botão nove nós temos Dó também. São oitavas diferentes, né? Certo? Então primeiro nós vamos estudar como estão localizados esses intervalos no teclado aqui da Gaita Ponto. E depois nós vamos realizar um exercício com esses intervalos. Certo, pessoal? Bom, mas antes disso, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, porque aí você recebe toda semana as atualizações dos vídeos que a gente está trazendo aí, sobre técnica, sobre reportório, sobre dicas, né? Uma infinidade de informações aí sobre o mundo da Gaita Ponto, certo? E quem quiser estudar de forma autônoma, nós temos os DVDs Aulas de Gaita Ponto, que você pode baixar direto lá da nuvem, por o seu computador ou celular, né? Onde você quiser, você não precisa usar o DVD, né? O DVD físico, né? E eu gostaria de recomendar o DVD volume 7, que é, onde tem as melhores do Pedro Ortaça, né? E tem as músicas do passo a passo. Bailanta do Tiburcio, Queixo Duro, Ronco na Oito Achos, Timbre de Galo e Gaita Velha Gaita, aliás. E nesse álbum aqui, né? Você tem vários exercícios para juntar as mãos. Então, aquelas dificuldades que às vezes você tem, você tira a música, você não consegue juntar a direita com a esquerda, né? O teclado com os baixos. Aqui eu elaborei vários exercícios, até dá uma olhada, são três exercícios com vários ritmos, para você melhorar a sua coordenação, certo? A independência das mãos. Na verdade, isso tem a ver com a independência das mãos. Então, quem quiser mais exercícios, pode encomendar o DVD. Os meus contatos você encontra sempre aqui, na descrição do vídeo, né? E-mail, WhatsApp, etc, certo? E o DVD você pode baixar direto no seu computador. Não precisa usar o DVD, não. Tá, pessoal? Vamos ver, então, o nosso exercício com as oitavas. Vamos organizar aqui a nossa câmera, para nós fazermos o exercício. Tá? Vamos organizar aqui direitinho, para você visualizar bem. Então, assim, ó. Em primeiro lugar, as oitavas... Vou dar um pouquinho aqui. As oitavas, elas estão localizadas no movimento fechar o fole. Fechando o fole, tá? Sempre numa distância de quatro botões. Então, por exemplo, você tem aqui... O botão três, aí você conta. Um, dois, três, quatro. O quarto botão é o oitavo, ó. Tanto na fileira de dentro, quanto na fileira de fora. Isso fechando o fole. Bem importante, tá? Fechando o fole. Se eu pegar aqui, por exemplo, o terceiro botão de dentro aqui é nota dó, tá, pessoal? Fechando, ó. Tá? O próximo dó é só contar quatro botões, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Se você contar mais quatro, vai dar dó também, ó. Tá? E você tem uma oitava. Fechando, né? Tá? Na fileira de fora é a mesma coisa. Se eu pegar o terceiro botão, você tem a nota sol. Tá? Esse instrumento aqui é afinado em sol e dó. Só pra você ter como referência aí, tá? Então aqui o terceiro botão é sol. Se eu contar quatro botões, fechando, um, dois, três, quatro. O quarto botão é sol também, ó. É uma oitava. Contei mais quatro. É uma oitava também. Tá? E isso no movimento fechando o fole. Vamos ver agora como é que ficam as oitavas abrindo o fole. Abrindo o fole, movimento abrindo o fole, você vai ter que contar cinco botões. Então fechando o fole, quatro botões na mesma fileira, na mesma fileira de botões, abrindo o fole, cinco botões. Por exemplo, na segunda fileira, o primeiro botão é a nota sol. Se eu contar um, dois, três, quatro, cinco, vai dar um ponto, né? Que nós chamamos de ponto aqui. Aquele botãozinho que... Na afinação natural, ele é o único que toca abrindo e fechando a mesma nota, tá? Então assim, essa nota do primeiro botão é sol. Se eu contar cinco botões, é sol de novo, ó. Se eu contar mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco. É sol de novo, certo? Na fileira de dentro, agora na fileira de fora. Um, dois, três. Então vamos pegar aqui o lá. Terceiro botão abrindo, tá? Lá. Ó, tá lá. Se eu contar cinco, um, dois, três, quatro, cinco. É lá de novo, ó. Se eu pegar aqui e contar mais cinco, que é o último lá, ó. É lá de novo. Então as oitavas, no movimento abrindo fole, elas estão localizadas em uma distância sempre de cinco botões. Fechando fole quatro botões. Abrindo fole cinco botões. E isso é importante por quê pra você? Porque várias músicas, tá? Elas estão pautadas em cima das oitavas. Às vezes com outros intervalos juntos. Por exemplo, é... Um baixa larga. Só que são oitavas, ó. Com uma terça junto, né? E aqui abrindo também, ó. São oitavas. E mais uma terça. Certo? É... É... Baile de candeiro. É uma oitava, ó. Com uma terça também, tá? Certo? Então você já sabendo onde estão as oitavas, depois é mais fácil pra você tirar as músicas. Certo? E tem músicas que elas não são em oitavas, são em outros intervalos, mas você tem essa agilidade já, de você abrir os dedos aqui, pra tocar as oitavas, tem que abrir os dedos. Você pode tocar outros intervalos. Por exemplo, uma música chamada La Calandria, por sinal muito bonita, tem a melodia em décimas. Esse intervalo, ele passou da oitava já, né? A oitava é aqui, ó. Tá? É uma décima. A distância de dez notas, né? Mas se você sabe tocar a oitava, você vai saber tocar a décima também, que é a distância de cinco botões fechando. Tá? Mas nós vamos ficar nas oitavas, tá? Bom, vamos ver o nosso exercício, então. O exercício que eu queria propor a você, é você tocar assim, ó. Você toca usando dedos dois e cinco, tá? Ó. Dois e cinco, né? Você toca as oitavas. Pode começar pela mais grave, depois a mais aguda. Começando aqui pelo botão sete, ó. Sete e dez, tá? Tô tocando, ó. Oitava. Você toca as oitavas. Toca três oitavas em direção decrescente, ó. E aí você desce o botão e toca mais três, ó. Tá? Fechando. Eu tô tocando no movimento, fechando, ó. Ó. Agora eu desço o um. Toco sempre o três. Né? Ó. Desço o um. Tá? Nunca tocar assim como eu tô fazendo aqui, que eu tô colocando os dedos atrás da gaita. A gente não coloca os dedos atrás da gaita. Eu só tô tirando os dedos de cima do teclado pra proporcionar pra você a visualização, tá? Mas o certo é tocar com a mão acima, ó. Polegar aqui, tá? Não aqui atrás, tá? Polegar aqui, tá? Muitos instrumentos já tem essa beiradinha aqui, rebaixada, pra você colocar o polegar ali. E aí você toca com as mãos em cima do teclado, ó. Desci um. Desci um, ó. Toco três oitavos, ó. Aí desci. Tá? Desço um, ó. Até aqui. E o mesmo exercício eu vou fazer na alheira de fora, ó. Começa pelo mais agudo, tá? Aqui é o botão oito e onze, ó. Né? Toquei três oitavos pra cima. Ó. Desço uma. Aí faço o mesmo jogo, ó. Tá? Desço uma, ó. Tá? De preferência, conservar os dedos do teclado. Não fazer assim, ó. Né? Quando a gente não tem ainda a técnica, a gente... Pra tocar um botão, a gente mexe muito a mão, né? Então, assim, o ideal pra técnica é você praticamente não mexer os dedos, né? Quase como se, assim, ninguém percebesse que você tá tocando, tá? Sempre, ó. De três em três, ó. Tá? E aí, quando você souber bem o exercício, aí você pode fazer em execução mais rápida, ó. Né? Do lado de... na primeira fileira. Passei um pouquinho aqui, tá? Isso na posição, fechando. Vamos ver como é que fica abrindo? Abrindo, você vai fazer a mesma coisa, só que agora a distância é de cinco botões. Tá? Então, você começa aqui, ó. No agudo. Abrindo, ó. Ó. Sempre de três em três, ó. Né? Sempre abrindo, ó. Você vai ter que usar a válvula, ó. Pode segurar o botão, ou simplesmente tocar uma nota e soltar a outra, ó. Desço. Toco o três, ó. E aí, na ilícita de fora, na primeira, é a mesma coisa, ó. Toco o três oitava. Desço. Toco o três, ó. Ó. Até a última. A última, você vai dizer que ela não fecha mais. Ela não é mais uma oitava, ó. Tá? Na afinação natural, essa que nós usamos, a... O primeiro botão da fileira aqui de fora, abrindo, né? E o quinto, eles não formam uma oitava, mas é o único também. Né? Já a partir do segundo, ó. Segundo e sexto, já formam uma oitava, tá? Mas você pode fazer igual, ó. Que é pra fazer o exercício mesmo, técnico. Né? E aí, o exercício em nível avançado seria você tocar... Aí abrindo... Assim você tem já as oitavas, vamos dizer assim, na ponta dos dedos quando você precisar pra tocar as músicas. Certo, pessoal? Bom, esse foi o nosso exercício de hoje. Desejo aí a vocês todos bom estudo. E... Tragam aí as suas... Sugestões de música, ou perguntas técnicas. Né? Escrevam aí nas mensagens, mandem e-mail ou whatsapp. Nós estamos aí pra qualquer dúvida a respeito da gaita. Bom estudo a todos. Até a próxima!